Iniciando a sessão hoje, estamos aqui com o Iagurai e a gente está novamente em casa do mago. Para você que está aí, antes de tudo, está começando o vídeo, curta, compartilhe o vídeo, tá? Que ajuda no engajamento para gerar mais música para todos. Antes até da gente começar, o Iago me enviou a música, tá? Esse aqui é o gatão. E aí ele me enviou a música. Ele me enviou duas versões, tá? Uma versão que aqui, ó, depois até... Aqui, ó. Eu pensei em alguma sinversão para você. Ou uma guitarra vocal. Eu fiz essa música tem dois dias e eu estava vendo um filme meio que romântico. E aí me veio a ideia de eu pegar a ideia lá do filme. Não é algo diretamente comigo, né? Mas as minhas ideias são sempre assim. De alguma coisa que está acontecendo no momento. Eu sou muito do momento. Tinha um céu nublado, estava chovendo e eu falei, pô, vou fazer uma música. Acho que é sempre muito gostoso fazer uma música no tempo nublado. E daí começou a música em si, com a ideia do filme e tudo mais. É, então aí a gente vai partir desse ponto aqui. E para vocês saberem de uma coisa, no trabalho do Iago existe um ghost artist. Que é o Gustavo. Gustavo é aqui que faz nossa cama junto com o Vinícius que está aí, ó. Está bem? Então o Gustavo está aqui. Ele está nesse projeto junto com o Iago. E ele também faz umas guitarras. Também está na parte de áudio também. E é isso. Então hoje a gente vai ter esse componente especial aqui. É isso. Bora. Então, como você já sabe, a gente primeiro escuta. algumas referências, porque a gente tem que ver quais as referências, alinhar as referências, melhor dizendo. Porque senão eu posso estar pensando em uma música e ele está pensando em outra. Eu posso estar pensando em A e ele está pensando em X. Até porque a gente tem que alinhar as ideias. É, alinhar as ideias. No meio do caminho vai ficar, ó, não era assim que é mais direito. É, exato. Não era assim que é mais direito. Então, como é que é o nome daquela banda, cara? Eu acho que vale a pena de escutar a Imagine Dragons. Mas é mais por causa de timbre. Eu acho que, tipo, que no Imagine Dragons, eu acho que tem uma caixa. E tá... É, uma parada assim. Já absorvi algumas coisas que são interessantes. Mas a gente não pode ficar só em uma referência, porque senão... Sim, sim. Senão, não é legal. Senão, não é legal. Fala uma outra referência. Eu coloquei uma outra referência na mesa e você me fala outra. Pô, cara... Fala uma. Pensa em mim que eu tô chegando agora. Eu não esperei. Essa é uma coisa que eu não esperaria, mas tudo bem. Não, não. Mas assim, a referência que eu disse é só mesmo do flow dele. Tá tudo certo, é. Tá tudo certo. Da banda em si. Mas se isso veio na mente, eu acho válido. Eu sou um cara que eu gosto de músicas mais country, rock, um pouco de folk, um pouco do pop. É uma mistura, uma mistura diferente. E agora, né? Pra quem não sabe, orai é cigano. Não, 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 não. Cigano. Significa rei. É, não. A ideia não é do rei em si, em si de um líder, né? Pode ser, é. Um rei. De frente, um fóntil. Rei e água. Fácil. Que isso, né, Glenn? Então é isso. Então a gente tem esses elementos aí, rock, eletrônico. Agora é como a gente juntar isso, isso, né? Vai, toca a música aí pra gente. Eu vim numa levada de fazer músicas melancólicas, umas músicas mais pra baixo e tal. E aí eu falei, cara, eu preciso também cavar mais um sentimento de... Pode ser de saudade, mas um sentimento de saudade bom, um sentimento de saudade gostoso, uma coisa de esperança e tal. E aí veio essa música, acho que traduz bastante. Eu acho que a entonação que você usou aqui ficou muito maneira, sacou? E se você quiser, vem, 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 sem rasgar muito, vem, 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 eu posso tentar entender, mas é porque eu tô cantando. É uma diferença de todas as músicas que eu já fiz, né? Até em questão de timbres que a gente usou e tal, são timbres mais alegres, são timbres mais pra cima, são coisas mais, digamos assim, uma coisa mais good vibe, uma parada mais pra cima de fato. Então vamos lá, vamos começar do começo, tem que escolher timbres também, né? Vai tocar na música, aquilo que você tava fazendo era legal. É isso, meu irmão. Tô aqui no Splice, no Splice de procura, procurando um timbre de caixa. Splice, patrocina aí, tá? Acho bem maneiro, bem maneiro, bem maneiro. Se não fosse Splice aqui me ajudando nos timbres. Vamos lá, quero procurar um timbre de caixa. Travis Baker? Lembra quem é Travis Baker? Travis Baker, é... Travis é de... Secando o sovaco, moleque, ele toca aqui, ó. O negócio é aqui em cima. Secando o sovaco? É, já viu aqueles vidões de moto que o nego chama de secando o sovaco? Então, ele toca aqui, mano, o prato dele é aqui em cima. Iago. Fala comigo. Vamos lá, gato. A gente pode pensar também numa bateria de pop. Vamos ver se funciona isso aqui? Toca aí, por gentileza. Primeiro vamos fazer uma jam. Primeiro a gente vai fazer uma jam assim, ó. Assim, assim, assim. Início. Nessa ocasião, essa música fala de um casal que, porventura, ela deixou ele, de uma certa forma, não diz o porquê, obviamente, isso é até o que a pessoa que sofre sobre isso, por isso, vem buscar, porque um casal, enfim, pode englobar muitas coisas. E ele fica se perguntando porquê, o porquê, mas que sempre que ela quiser, ou sempre que ele quiser, vai estar ali, ele vai estar ali pra atender, vai estar ali pra... Porque ele realmente ama aquela pessoa, ele realmente tem sentimentos profundos por essa pessoa. Ah, tá pronto! Gostei dessa bateria, ficou... Essa pegada ficou... E aí pode deixar o panderola pra dar um... Tá com? Então é isso, tá pronto a música, vamos embora. Te espero! Pera aí, calma. Tem que fazer uma quebra aí, né? Acaba aí, acaba aí, pai. Acaba aí. Acaba aí, acaba aí. É, acaba aí, já tenho 3 minutos e 40 de música. Caralho, mano! É. Então eu acho que te espero! Finalize! Vamos fazer o outro, porque esse ficou meio sambado. Quem tá se batalhando? É, tira daqui. Tira aqui. Alguém, alguém... Eu vou fazer essa denúncia. Alguém pegou a bateria do meu violão. Ih, mano... Só pra... Foi a denúncia. É, foi a minha? É. É a minha? Não, porque eu acho que essa daqui foi patrocínio do meu luthier. Ele botou no violão pra afinar e deixou. Olha aí, então... Valeu, Alexandre! Afina aí pra nós, afina aí pra nós. Vambora! Vambora! O fluxo não pode morrer. Tem um fluxo. Se a gente para o fluxo ou quer acelerar demais, não adianta. Tem um fluxo. Um, dois, três, quatro... Violão! É isso aí, Iago. Aí eu vou bater dois. Então, tô criando aqui a bateria pra ela ficar mais certa. Sacou? E fica mais fácil pra eu gravar o violão também. É, claro. Agora, então, nós vamos gravar violão do Iago. A guia tá meio fora do tempo, mas agora a gente vai ter que gravar esse violão no tempo. Tá bom, Iago? É, no tempo. É isso. Peço um pouco de paciência. Mas vai rolar, vai rolar. Com um pouco de paciência, carinho, cuidar. Vai rolar. Vamos que vamos, vamos que vamos. Iago, em vez de você tentar de baixo pra cima, king, de baixo pra cima, tum, tum, king. Entendeu? Um, dois, três, quatro... É isso. Tô colocando baixo. Agora é baixoleira. Baixoleira. Três, quatro, três. Tá. Vamos, 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 um pouco. Até... Baixo, só pra digitar. Caralho! Então, mas aqui a ideia é o que? Da gente criar esse baixo, não é aparecer muito. Entendeu? Ó, Gustavo. Vamos colocar essa guitarra velha aí. Agora, gente, é o seguinte. Agora o Gustavo vai tocar. Vamos botar pressão pra ele ficar nervoso e errar tudo. Aí ele fica assim. Não, o que? É, tô enferrujado, né? Não toco nada. Coca-Cola. Vamos lá, vamos achar um timbre aí, né, Gustavo? Ele queria um... É tipo um uau, né? Se você for pensar. Mas a gente não tem uau. O que a gente faz? Vamos pensar num... Vai. Então, assim, pra quem não sabe, pra quem não sabe, o Gustavo é o seguinte, né? Você dá o play e deixa ele tocar. É, não é? Aí a gente grava uns cinco takes, pega um aqui, um outro ali, outro aqui, outro ali. E aí, vai montando. Vai aparecer baixo. Não tem problema, não. Palitinha, tá... Tem problema. É, tem problema. Não é o Chimbinha, né? É o nosso Chimbinha. É o nosso Chimbinha. Tentando, é, porque se foi, te espero. Mané isso aí, eu lanço um desse aí, ó. F***, segue isso aí. Se tiver menos notas, melhor ainda. Agora vamos lá no último refrão. Agora você pode fazer as frases aí e viajar. Só como viajar uma vez. Então é isso, gravamos todas as guitarras agora, tá, com o Gustavo. É, estamos só finalizando, finalizando um pouco aqui, tem uma parte ali do break que falta um, 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 falta pouca coisa ali pra preencher, porque tá só o violão nessa parte aqui, ó. Esse aqui tá só o violão, então eu queria colocar uma lá. Breathe, bass. Então aí é finalizar isso pra gente seguir e gravar a voz. Se liga, o que que tu acha? Ficou bom? Eu já caminhei, tipo, essa parte eu tenho que cair. Mas vamos gravar logo essa parte pra eu não perder a... Vizeio como uma vez. Beijo! Caralho! Até aí finalizamos a música. Hoje essa música foi um pouco mais extensa, porque por diversos motivos tinha muitas variações, muitos instrumentos. Enfim, né? E elementos que a gente quis colocar e tudo mais. É, foi o tempo que foi necessário. Foi o fim, né? A gente foi no fim, né? É, foi o tempo que foi necessário. Fizemos... Não fizemos o clipe hoje. Pra quem não sabe, tem aqui o Três Salas, Gustavo e Vinicius, que estão aqui, que vão falar porque que a gente não fez o clipe hoje. A verdade é que a gente não gravou o clipe porque o Ron chegou atrasado no estúdio. Essa é a verdade. Como é que uma pessoa chega atrasado, chega primeiro que as outras? Fique aí, então espere. Isso aqui é igual um seriado, cara. Nunca acaba. Você é só continuar aqui, tá? Vai ver, vai rolar o link aqui pra ver o clipe. E vai estar na playlist também, que se continuar assistindo direto, já cai no clipe, tá bom? Então fique ligado que vai ter mais coisa, tá? Até tipo agora. Fica aí no clipe que a gente... Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí.